Oh, entre a paz e a guerra, a palavra e a peça O céu e o inferno, a mente do menor Oh, entre a rua escura e o paraíso Escolha as distintas e um ponto sem nó Oh, a ambição me fez pecador, não vacilador Sou errante, não sou digno de dó Oh, peço pra Deus, Pai, pelo amor Me tira essa dor e a maldade que me fez tão só Oh, minha alma grita, socorro, meu rosto rasga de novo Lágrimas cai, pois vivo um mau tormento Diário do coração de mais um menor maloqueiro Que cantando, expresso o sentimento Deus, lave e liberta a alma do seu filho Consequentemente eu trilhei meu caminho Sei que o fim é triste e eu quero sair Mais uma vez eu vou cantar pra tu ouvir Oh, Deus, lave e liberta a alma do seu filho Consequentemente eu trilhei meu caminho Sei que o fim é triste e eu quero sair Mais uma vez eu vou cantar pra tu ouvir Oh, Deus, lave e liberta a alma do teu filho Então pega a visão do que eu tô falando Abra o meu coração enquanto eu tô cantando